Olá, tudo bem com vocês? Há quanto tempo que eu não faço vídeos sobre beleza, né? Atualmente eu tô fazendo só sobre a Itália, sobretudo os shorts, tenho feito quase que diariamente shorts, sempre falando da Itália, sempre dando aula de italiano, mas hoje eu gostaria de voltar às origens e fazer um vídeo sobre comprinhas, as minhas últimas comprinhas. Eu sei que também tem uma parte do meu público que gosta muito desse tipo de conteúdo. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, eu comecei aqui no canal falando sobre beleza, maquiagem, skincare, mostrando produtos que eu encontro aqui na Itália e recomendo pra vocês. Então tem uma parte do meu público que gosta desse conteúdo. Há muito tempo que eu não fazia um vídeo sobre isso, então hoje eu vou voltar às origens e vou fazer um vídeo sobre comprinhas, tá bom? Mas de qualquer maneira, mesmo pra quem goste desse conteúdo, que é um pouco diversificado, eu deixo aqui embaixo o endereço do meu Instagram, o Terra Mia Viver na Itália, aonde eu falo exclusivamente sobre a Itália. Dou informações sobre a cultura italiana, dou informações também sobre a língua italiana, dou pequenas aulas e informações em geral aqui da Itália, sobre as leis de imigração, documentação, documentação necessária pra ficar legal no país, falo sobre cidadania italiana, turismo também, né? Os passeios que eu faço aqui pela Itália, recomendo locais, restaurantes, hotéis, enfim. Quem ainda não conhece o meu canal lá no Instagram, minha página do Instagram, Terra Mia, tá aqui o endereço que eu tô deixando pra vocês, pra vocês darem uma olhada lá e se gostarem, comecem a seguir, tá bom? Terei muito prazer. Então, vamos lá, gente. Antes de começar esse vídeo de comprinhas, né? Que não deixa de ser comprinhas também, mas eu queria indicar pra vocês um produto que eu acho maravilhoso, deu super certo pra mim. Tudo que eu falo aqui no canal é porque eu já usei e eu recomendo. ou não recomendo, porque também quando a coisa não é legal, eu falo aqui pra vocês, né? Sou bem real, verdadeira aqui. E pra quem tá com queda de cabelo, eu nunca tinha usado um produto tão bom e que deu tanto resultado como esse, que é o shampoo energizante da Dercos. Ele aqui na Itália, ele custa 9,90 euros e eu gostei muito do resultado. Meu cabelo cai muito, né? Sempre tive uma queda muito grande de cabelo e já tinha usado vários tipos de shampoo, tentado várias soluções, mas eu não tinha obtido um resultado tão bom quanto eu obti com esse aqui. Meu cabelo agora cai muito menos, muito, não tem comparação. E pra completar, eu uso também o bálsamo da mesma linha, né? É um shampoo fortificante, realmente fortifica o cabelo, antes de queda. Então é uma sugestão que eu dou aí pra vocês, que eu comprei. Esse daqui até acabou, tenho que comprar outro. E eu gosto demais dele, deu um resultado incrível pra mim. Então eu espero que você obtenha esse mesmo resultado que eu obtive, se você tem esse problema de queda, tá? Agora, como esse aqui acabou, eu comprei esse aqui pra experimentar. É o Bond Repair da L'Oreal. No Brasil se chama Elceve, aqui se chama Elvive. É um shampoo fortificante também. Então, como eu já tinha usado dois desse, um após o outro, eu gosto de diversificar um pouco os shampoos, porque eu acho que, sei lá, depois de um certo período, parece que o cabelo começa a acostumar, né? Então eu gosto sempre de mudar um pouco. Apesar de que ele tava se dando super bem com esse Dercos. Mesmo na segunda... No segundo frasco, eu ainda não tinha notado que ele tava acostumado, não. O cabelo tá bonito, tá brilhoso. Mas mesmo assim, eu vou comprar outro desse e vou intercalar com esse aqui. Que eu quero ver se esse daqui realmente funciona, se é bom também. Tão bom quanto aquele, tá bom? Então, esse daqui eu paguei 4,99 euros nele. Olha, eu não tenho comprado maquiagem. Há muito tempo que eu não comprava, não só maquiagem, mas também roupas pra mim. Há muito tempo que eu não comprava. Acho que desde que eu me mudei, até bem antes, né? Quando eu comecei o processo de mudança, de empacotar as nossas coisas, de fazer a transferência pra cá, eu não tinha comprado nada mais pra mim. Então, essa semana eu encontrei algumas peças bem interessantes. E aí eu fiz essa compra. Quero mostrar pra vocês. Quem me acompanha aqui já sabe que eu gosto muito do estilo casual chique. E é um estilo que eu acho, assim, simples, mas ao mesmo tempo elegante e confortável, né? Ele une essas três coisas. Peças simples, versáteis, que você pode fazer várias combinações entre elas, e que seja confortável, e que ao mesmo tempo eu me sinta bem vestida, elegante. Esse é o meu estilo. Existem vários estilos. Pra quem não sabe, são sete estilos universais. E dentro de cada estilo, existem os sub-estilos. Então, vocês imaginem como é amplo esse leque. E ainda bem que é assim. Porque se todo mundo tivesse o mesmo gosto, ia ser bem chato, né? Todo mundo com o mesmo estilo de roupa, mesmo estilo de maquiagem. Ia ser um pouco, né? Como eles dizem aqui, pesante. Então, é bom que existam vários tipos de estilo e várias pessoas que se encaixem em cada um deles. O meu estilo é esse. É o casual chique. É o que eu me sinto melhor. Então, eu encontrei algumas peças bem interessantes que eu queria mostrar agora pra vocês. Eu comprei uma sandalinha pro verão. Porque o verão tá chegando. E aí, eu comprei essa sandalinha aqui. Olha, ela é bem bonitinha. Ele é super confortável. E assim, essa sandália se usa muito aqui na Itália, gente. Aliás, na Europa em geral. Espanha, Portugal, esses países assim mais quentes, europeus, eles usam muito esse tipo de sandália. E eu, pra ser sincera, eu nunca gostei muito do estilo. Não do estilo, mas da forma. Eu nunca gostei muito dessa forma. Mas as pessoas usam muito, muito aqui. E aí, eu falei assim, gente, eu tenho que experimentar. Não é possível que tanta gente use. É porque deve ser confortável pra caminhar. E realmente, parece que você tá caminhando assim, sob plumas. É super confortável. E a nossa família aqui, durante o verão, sobretudo, a gente gosta muito de fazer caminhadas, de fazer trilhas. A gente viaja muito. Então, caminha muito. E eu tava querendo uma sandália que fosse assim. Que eu enfiasse no pé e estivesse pronta pra caminhar. Não me dar bolha. Me senti à vontade o dia inteiro. E aí, por isso que eu comprei essa sandália. Porque ela é muito, ela é muito, realmente, muito confortável. De repente, ela não é assim. O formato dela, né? Pra mim, pelo menos pessoalmente, eu não acho dos mais bonitos. Mas a bicha é confortável. Confortável ela é. Então, eu comprei assim, né? Nessa tendência que tem... Tá tendo essa tendência agora, né? De dourado, de prateado. Então, tá muito na moda. E é uma cor também versátil que vai bem com tudo. Eu uso muito bijuteria prateada. Eu gosto muito. Então, é também uma cor que vai bem com todo tipo de roupa. Com todo tipo de acessório, né? Então, eu comprei assim, prateadinha. Que é uma tendência, mas ao mesmo tempo, é uma peça atemporal. Uma cor atemporal. Então, eu comprei. Eu paguei quanto nela? Foi pouco, gente. Acho que foi uns 10 euros. 10 euros que eu paguei. Não me lembro agora bem. Porque já tem umas duas ou três semanas. Outra peça que eu comprei foi essa blusa bem básica. 100% algodão. Ela é de poá, né? E pra quem gosta desse estilo, casual, chique. É uma peça bem atemporal. E esse tipo de estampa nunca sai de moda. É sempre considerado uma estampa atemporal e elegante. E ela pode fazer mil combinações. Com jeans, com calça de alfaiataria. Com qualquer tipo de material. Ela vai bem com tudo. Saia, bermuda, calça comprida. Vários estilos. Vários tipos de tecido. Vai bem também com linho. Com o próprio algodão. Então, é uma peça atemporal. Eu paguei 5 euros nessa peça aqui de 100% algodão. Queria também umas peças sempre em algodão que fossem bem básicas. Pra usar com as minhas calças. Eu tenho calça branca, bege, cinza, azul marinho. Então, assim. Que eu colocasse ela e me sentisse bem vestida e elegante. Com os acessórios certos e tudo. Então, comprei essa blusinha branca. 100% algodão também. Nada demais. Uma blusa branca. Paguei 4,99 euros nela. Igualmente, essa aqui azul clarinho. Eu tô vendo que é uma cor que tá em voga agora. Tem muita roupa nessa cor azul bebê. Então, eu acho que é uma cor assim que tá na moda. É o momento do azul bebê. Cada ano a gente tem uma cor que prevalece. No verão, no inverno, no outono, na primavera. E eu vejo que agora, primavera, verão. Tá dando muito esse tom de azul bebê. Azul bem clarinho. Eu vejo muito nas lojas essa cor e a cor lilás também. Também vejo muito. Então, também, não tem nada demais. É uma blusa básica. 100% algodão. E o algodão é muito bom pra gente usar. Sobretudo no verão. Porque ele não esquenta. Ele é fresco. Ele absorve o suor. Você não fica com aquela sensação de tá molhada. Eu odeio me sentir suada, molhada. Então, tem tecidos que a gente deve evitar no verão. Porque eles não deixam a pele transpirar. O algodão, ele deixa a pele transpirar. Assim como o linho. Essa blusa que eu tô usando aqui é de linho. Então, é bem fresquinho. Ele te deixa com uma sensação gostosa no corpo. Na pele. Então, 100% algodão também. Comprei essa calça aqui. Que ela tem uma aparência de jeans. Mas é, olha. Super molinha. 100% algodão também. Gostosa. Agora, pro verão. Olha. Tem a passadeira do cinto. E tem elástico na cintura. Né. Uma calça assim bem larguinha. E bem fresquinha. Ótima pro verão agora. Né. Eu paguei 12 euros nela. Comprei hoje, aliás. Então, também é uma peça bem bacana agora. Pra essa época de primavera, verão. Uma outra estampa que também é bem atemporal. É esse tipo aqui. De listras. Tá vendo? É atemporal. Tá sempre na moda. Nunca sai de moda. E a gente se sente super elegante. É uma camisa. É uma camisa também 100% algodão. Eu gosto de usar muito com legging. Esse tipo de blusa. Mas também vai bem com tudo. Vai bem com jeans. Vai bem com calça de alfaiataria. Mas eu me sinto muito confortável quando eu uso esse tipo de peça. Esse tipo de camisa com legging. Coloco um tênis. Tô arrumada. Mas ao mesmo tempo, né. Tô bem casual. Então eu gosto bastante. Essa daqui eu paguei pouco também, gente. Foram 6 euros. Imagina. 6 euros. Aqui a gente compra coisas boas de um bom material por muito pouco. Eu fico horrorizada com os preços do Brasil. Quem me acompanha lá no Instagram. Outro dia eu fiz um vídeo no Stories. Falando de uma pessoa que eu sigo lá no Instagram. Que ela faz análise de peças. Peças de vestuário. E ela tava mostrando um casaco na Zara. Gente, Zara tem em qualquer lugar do mundo. Tem aqui, tem em Portugal, tem na Espanha. Em qualquer lugar. No Brasil. Só que a diferença de preço é enorme. Entre aqui e o Brasil. Eu fiquei assim chocada. Não tem outra palavra. Chocada. O casaco lá custava 1.300 reais. Aí, né. Aí no Brasil. 1.300 reais. Vocês sabem quanto custa esse casaco aqui? Era um capoto vermelho. 70 euros. Agora, vocês façam aí o câmbio, né. Eu fiz o câmbio no dia que o real tava... O euro tava valendo 5 e alguma coisa. Reais. Aí eu fiz o câmbio naquele dia que eu postei esse Stories. E dava 385 reais. Agora, eu me pergunto. Por que um preço tão mais alto? Eu entendo que tem as taxas de importação. O Brasil é um país que tem taxas muito altas, né. Mas de 385 custar 1.300. Eu acho um absurdo. E as pessoas compram, dividem 10, 12 vezes, né. Se parassem de comprar, eles iam ser obrigados a baixar o preço. Concordam? Então assim, eu não pagaria, eu não daria num casaco 1.300 reais. Eu acho um absurdo. Custa mais do que um salário mínimo. Faça-me o favor, né. Então assim, as roupas aqui, sabendo procurar, você acha roupas muito boas por um preço excelente. Outra peça que eu comprei, falando em roupas de qualidade. Essa calça, que veio até inclusive com esse cintinho, que é bem moderno. E casa super bem, né. Super fashion. Gostei bastante. Já veio com cintinho. Essa é uma calça de linho. 100% linho, tá. Deixa eu ver aqui se eu acho a etiqueta. Espero que a câmera foque aí, ó. 100% linho. Super legal, né. É uma cor atemporal. Azul marinho é considerado uma cor muito elegante. E fresquinha agora pra primavera, verão. Tecido gostoso, né. Paguei nela, quanto foi? Foi 21 euros. 21 euros, tá. Uma calça 100% linho. E pra terminar, essa blusa aqui. Bonita também. Essa cor, eu achei uma cor maravilhosa. Tem esses detalhes aqui, ó. Bonitos. Detalhe na manguinha também. 100% linho, gente. 100% linho, né. Foi um achado. Eu paguei 7 euros nessa blusa. 7 euros. 100% linho. Então, a gente sabendo procurar, né, garimpar, porque eu sou dessas, a gente encontra peças boas, de qualidade, com um bom acabamento, um bom tecido, um bom material, por preços excelentes aqui na Itália. É uma pena que no Brasil não seja assim, né. Os produtos no Brasil atualmente estão muito caros. Em qualquer setor, no setor do vestuário, do calçado, da maquiagem, tá tudo muito caro aí no Brasil. E é uma pena, porque eu vejo que aqui a gente tem um preço muito mais acessível. Você pode se vestir muito bem, gastando muito menos. O que vocês acharam desses preços? Vocês acharam que está bem menos do que no Brasil? Está igual? O que vocês acham? Me comentem aqui embaixo, tá bom? Eu leio todos os comentários e eu comento todos eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem aí de ir embora antes de deixar aquele like esperto, porque me ajuda muito. Passem lá no Instagram para conhecer o Terra Mia. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!